E aí rapaziada, beleza? Primeiro vídeo aqui no canal Nível Hard, certo? E vamos lá rapaziada, eu espero que vocês curtam o vídeo Então vamos lá, vamos dar fuga aqui, ó, tô jogando Get All A2, tá? Então vamos lá rapaziada O jogo tá disponível aí pra Android Pra Play Store, olha aí, sai Vou apagar esse pauzinho aqui, ó Ah, tem que destruir veículos de transporte de valores O GPS já designou aqui Onde tem o veículo Ó, já destruiu a viatura Passa aqui pelo Lava Rápido Ó, veículo de valor ali, mas meu carro é muito fraco, mano Acho que não vai ser possível destruir Ó a SWAT na bota Ah, é, virei errado, virei errado, bem demais Bem, 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 sai, sai Ai, caramba Deu um impulso aqui, velho Próximo carro que bater em mim, ó, o próximo lugar que eu bater eu vou explodir, mano Nossa Vambora, mano, vambora, velho Sai, sai Acelera, acelera, acelera Ai, bati no lugar errado Isso, vira aqui Vira aqui de novo, vira aqui de novo Ah, não Ah, não Ah, velho Quase deu certo Vamos, vamos lá Começamos de novo Veio meu Mustang aqui Se é que isso é um Mustang Eu bebi atuando a bota aqui Eita, 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 quase Eita, lugar errado Eita, eita, ah, tem como quebrar a cerca, ainda bem Vamos entrar aqui dentro Aí, peguei, peguei Um ponto de interrogação Sai, sai Ó, vamos aqui Ai, ai, abaixo do lugar errado Oh Ai, vou, vi um carro nada a ver com o negócio, mano Bem demais Ó Vem Ó Ó o cerco, ó o cerco Quebrei o cerco aqui Eita Ai, ai, não Ave Maria Sai do pé, sai do pé Bem demais Ô, ô, ô Nossa Ah, não Prensou, prensou Sai, sai Ai Nossa Pegou bem na ponta, mano Vamos lá Vamos tentar destruir todos os postes aí Público, tá legal Todos os postes que tem na rua Ao máximo, né Que é a missão aqui Porém o carro perde muita potência, né Assim como na vida real Vamos quebrar que nós é vândalo Agora eu pergunto Por que eu tô sendo perseguido, mano? Será que eu sou muito lindo? Não Não saberemos Ó, entra aqui Direita Esquerda Esquerda de novo Direita Pra envolver o adversário Toma Ai, ai Eita Suat Não, deixa quieto Ai, pega nunca Vai pegar não Vai pegar não Quero ver Quero ver pegar Quero ver pegar Ai, pegou É brincadeira Brincadeira Vamos embora Ai, ai, ai Calma, calma Ó, a maleta Enquanto ele interrompe Mal rir Ai, não era isso que eu queria, mano Vou escolher meu guincho aqui, ó Meu reboque Vamos lá Certo, ó Tô de reboque aqui agora, ó Vamos lá Maluco do reboque, véi Ó Tô escutando as sirene Não sei se é ilusão Aí, é Eita Ó, ó Eita, batei no poche aqui Cadê? Não, sai, 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 sai Esquerda Moeda, moeda Ó, ó, ó Esquerda de novo Poxa, esse cara já montou o cerco aqui, mano Esse cara é bom, hein Esse cara é rápido Ó, direita Pega a moeda aqui, ó Mete em marcha Ai, caí Nossa Eles me jogaram aqui dentro Ó, vamos lá Esquerda Eita, eita, eita Sai Tem polícia na cola, né O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Aí eu venho aqui Eita, caí Cacetada Mitei, mano Cê é louco É, ó Doze atura aqui Eita, eita, eita Eita Sai, sai, sai Eita, lugar errado Eita, eita Caí de novo na água, mano Ó, vamos roubar um carro forte Sai do meio Sai, sai Sai, sai Agora vai ter motivo pra polícia vir atrás de mim Que eu vou roubar um carro forte Calma, calma Ele tá pra cá Sai, sai, sai Olha aqui, ó Isso, me ajuda a polícia Me ajuda A polícia me ajudando a roubar, ó Bem Isso, 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 isso Aqui, alguém me ajuda Alguém me ajuda, me ajuda, me ajuda Será que eu levei o carro forte comigo? Acho que eu levei Vamos ganhar um carro aqui agora, hein, rapaziada Ó Vou apertar aqui, ó Vai escolher, ó Ó Que carro, que carro será? Deixa eu ver Ave Maria Ah, não Ó, de noite, hein Eita, o carro é rápido, hein Boa impressão minha Ó, vamos lá Primeiro Porsche já foi Segundo Toma, até no pai Até no pai, até no pai Até no pai Eita Ó Ó Carretão pequeno, parça Ei, ei Aqui vocês não veem, né Vem sim, nossa Pensei que era mentira Mas eles veem mesmo Sai do meio, homem Poxa, e comprou a carteira, foi? De motorista Ó, sai Ai, ai, ai Vou bater no próprio amigo, ó Ó a SWAT aí, ó É louco, os caras vem como? Os caras vem bravo Ai, pega Ó Calma, calma Esquerda aqui Dá pra pegar a moeda, mas não vou arriscar Ai, ai Eita Eita Vem de frente, ó Nem avisa Sai Vamos, vamos Aqui, esquerda Corta aqui os carros Nossa, o veículo da SWAT Ah, mano Já perdi, tio Olha onde nós está de novo Fazer a volta aqui Vou lá pra estrada Isso, vou pegar aqui a rua Pegar esse ponto de interrogação Ó, viatura Eita, eita Bugou aqui, hein O moleque deu 360 ali Pra destruir o esporte público já Vou passar aqui pelo estacionamento Ó, ó Tá no pai, tá no pai Eita, baixei no carro Puxa a SWAT Vem o coma Esses caras vêm bravos, tá Ó Ó Amor, esquerda Tá no meio Ó, na esquerda Mas nós é um ratinho aqui Nós passamos pelo meio mesmo Certo Ó, vamos pegar aqui a esquerda Eita Ah, furiu os piratas da viatura Ah, destruído Rapaziada Vamos finalizar aqui o vídeo Ó, muito obrigado a quem assistiu Primeiro vídeo do canal Deixe seu like Inscreve no canal aí Vai ter vídeo todos os dias Todos os dias Um vídeo, um jogo diferente Compartilha com os amigos Pra gente crescer mais e mais vezes E se tornar uma grande família E é isso, rapaziada Muito obrigado Eita, cadê os caras? Ó, ó Ó, os policiais Tudo nanico Ó, aí Pega Pega Pega, pega 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 Nada Ah Ó, fiz os caras explodirem, mano Nossa, eu fiquei sem visão agora Vou ajudar aqui Olha Ó, bugou de novo Nossa Ave Maria Tem até helicóptero agora Agora que eu vou finalizar o vídeo O bagulho demonstrante Acabou, mano É isso, rapaziada Muito obrigado E falou Um Obrigado.